O prefeito municipal já chegou por aqui, vamos acompanhar aqui então o portanto aqui, cápsula. Pois é, Zé, agora o prefeito Eramar chegando aqui no gabinete, é para fazer aí as informações, talvez a alteração de uma possibilidade aqui. Bom dia aos nossos amigos, amigas, aos nossos ouvintes. Mais uma vez, nós estamos aqui empenhados nessas medidas para falarmos inicialmente sobre as medidas que nós vamos adotar a partir do dia 13, segunda-feira. Nós temos em vigência um decreto que tem dado o norte para a nossa cidade nesse tempo. Primeiro, quer dizer que nós estamos acompanhando aí as posições do Ministério da Saúde, temos acompanhado as decisões que estão sendo tomadas pelo nosso secretário de Saúde, também o Vius, temos acompanhado as decisões do Estado. Hoje nós temos novas informações, o número de casos de patrocínio tem tido uma estabilidade, apesar de ter casos suspeitos. Nós temos aí seis casos confirmados, hoje em patrocínio, dos quais cinco já estão fora, já estão recuperados, vamos dizer assim. Tiveram tratamento e puderam se recuperar. Não temos nenhum óbito confirmado que seja pelo coronavírus. Isso é importante dizer, para nós é muito tranquilizador quando a nossa cidade não tem nenhum óbito confirmado em específico em função do coronavírus. Já tivemos dois casos suspeitos de óbitos, um já foi descartado e estamos aguardando uma outra confirmação. Nós temos mais casos sob suspeição e que agora já estarão, a partir desta semana, sendo analisados para as próximas respostas. O mais importante é que nós estamos percebendo em patrocínio que esses números de casos estão sob controles, estão sob uma ótica muito visível. Não podemos ficar alheios às medidas de isolamento social, mas estamos, acima de tudo, empenhados, vamos dizer assim, em fazer uma composição harmônica entre esta situação de isolamento e também a necessidade que o nosso povo tem de dar uma sequência na vida, de dar um trabalho, vamos dizer assim. Nós vamos, a partir de agora, relatar as medidas que nós vamos tomar, que vai ser publicado o decreto a partir de amanhã. Como amanhã o município de patrocínio tem um ponto facultativo, no sábado, 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 nós resolvemos, então, antecipar estas medidas na data de hoje para deixar a nossa população mais tranquila. É importante dizermos que nós estamos com muita tranquilidade nas decisões, mas estamos esperançosos de que a população e o nosso povo, em especial de patrocínio, possa seguir a risca, ainda que não necessariamente precise ser fiscalizado ou até mesmo policiado, nós esperamos que as atitudes e as medidas que nós vamos elencar como necessárias, elas sejam observadas. Eu quero aqui, de público, dar um testemunho que a nossa população, o nosso povo, tem tido a consciência de que a necessidade do distanciamento social tem sido uma tônica. E eu quero abordar, nesse sentido, de que a população como um todo vai estar atendendo estas medidas e vai poder fazer com muito mais tranquilidade. Com isso, eu quero dizer de forma muito clara que esperamos que essa flexibilização, de que esta possibilidade de haver uma certa volta do trabalho, das oportunidades do nosso comércio voltar, não significa, em momento algum, que a nossa vida volta a uma normalidade. Eu costumo dizer, e já usei várias vezes esta palavra aqui, e volto a insistir, a normalidade hoje, ela é praticamente impossível. Nós precisamos aprender a nos reinventar com os comportamentos e com as medidas que nós estamos tendo, para que a nossa população possa, de uma forma muito clara, nos ajudar nessa nova empreitada. O governo municipal, além de todas essas medidas que nós vamos elencar nesse decreto, dando a oportunidade da nossa cidade voltar a ter um ambiente econômico de produção, nós temos algumas medidas que vão sair também num outro decreto que vai ser publicado hoje, que nós estaremos aqui anunciando. Nós vamos, já, a partir da semana que vem, já disponibilizar, já está licitado, e nós estaremos disponibilizando, através da Secretaria de Ação Social, através de um grupo que nós formamos, de um comitê de análise das dificuldades dessas pessoas mais carentes. O governo municipal, nós estaremos disponibilizando mil cestas básicas para a nossa população. Pela primeira vez na história dessa cidade, uma gestão pública faz uma ação social, uma ação emergencial voltada para os mais pobres e os mais carentes. Quero aqui pedir a todos os nossos empresários que nos ajudem para duplicar esse número de cestas básicas. O município estará fazendo a sua parte. No momento de dificuldade, não, de caos econômico. Vocês viram ontem o governador do Estado de Minas dizer que não tem nem data para pagar seus funcionários. A Prefeitura de Patrocínio pagou todos os seus servidores no dia 6, antes do quinto dia útil. Fez isso e fará sempre com muita responsabilidade. Mas é preciso que o empresariado local também nos ajude. Principalmente os donos de hipermercados, supermercados, aqueles empresários mais fortes, cafeicultores, possam ajudar nesse momento. Nós temos vindo e visto a dificuldade com que as pessoas estão passando, a necessidade de comer. Hoje eu faço um apelo. Nós temos recebido demais o pedido de alimento, principalmente daquelas pessoas que estão aí há mais de 15, 20 dias paradas, sem receber. Pessoas que às vezes trabalhavam na diária, pintores, enfim. A nossa cidade tem que ter esse momento de conscientização. E o município está dando o seu exemplo, está fazendo o seu dever de casa, vai disponibilizar essas mil cestas básicas para a nossa população em caráter emergencial, num sentido de dar oportunidade para que as pessoas possam pelo menos ter os gêneros, os primeiros gêneros alimentícios nas suas casas, aqueles que estão mais em dificuldade. É um momento do governo poder olhar também para essas pessoas que tiveram e estão em uma condição de vulnerabilidade muito grande e de deficiência. Segundo momento que nós temos nesse governo é de que nós precisamos que os empresários, ao verem que existe hoje um decreto que torna possível a retomada das atividades, que essa retomada da atividade não comprometa a saúde do nosso município. Por que isso? Eu volto aqui a pedir de público. Porque se nós tivermos um agravamento da crise, com certeza as medidas vão ter que ser novamente revistas para apertar. Então, eu estou confiando que as pessoas vão voltar a essa atividade conscientes, das primeiras básicas, lavando sempre as mãos, mantendo o álcool em gel, máscara nos funcionários, enfim, fazendo o seu papel. O nosso decreto de número 3679, que vai substituir o vigente, que termina agora no domingo de Páscoa, ele tem uma visão diferente e começa da seguinte maneira. Nós já determinamos, no parágrafo primeiro, que de acordo com esse excepcional movimento, a coletividade na preservação e na visão dessa programação, da propagação do coronavírus, nós colocamos como a suspensão dos eventos e as atividades sujeitas às aglomerações de pessoas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas, religiosas, científicas, do setor público e privado. Ou seja, estamos determinando, proibindo, que todos esses eventos, que façam reunião de pessoas, que sejam para movimentos artísticos, esportivos, religiosos, científicos, qualquer natureza, já está claro que o distanciamento social é a medida mais eficaz nesse combate. A suspensão das atividades coletivas, de cinema, teatro, bares, desculpem, teatros, boates, festas, clubes sociais e afins do âmbito público ou privado. Ou seja, permaneceremos com os cinemas ainda fechados, permaneceremos com os nossos clubes ainda fechados, com essas atividades ainda suspensas. Serão suspensas as aulas, permanecerão suspensas as aulas presenciais. O secretário de Educação que está aqui presente já deve ter falado isso. O município está investindo na educação à distância. A educação à distância será mantida e a realização das aulas e as atividades de ensino pelas escolas terão a participação da Secretaria Municipal de Educação. No artigo 3º, os velóis, funerais do município, ficam proibidos conforme determinado pelo Ministério da Saúde. Inclusive, em razão das aglomerações, é público que todas as nossas funerárias têm uma norma do Ministério da Saúde, inclusive para fazer o funeral daquelas pessoas que estão sob suspeita do Covid-19. Isso permanece atendendo as determinações do Ministério da Saúde. Com relação aos bancos e lotérias, a partir de segunda-feira, os atendimentos deverão voltar à normalidade, utilizando-se os cuidados com a saúde, inclusive com os atendimentos aos clientes. E os bancos deverão permitir a entrada das pessoas e acomodá-las, mantendo um distanciamento mínimo de um metro, impedindo que essas pessoas se aglomerem das maneiras como está sendo tratado hoje, até de certa forma desumana, com aquelas aglomerações aí em filas. Então, as pessoas vão entrar em números, os bancos têm espaços físicos que deverão ceder para que as pessoas possam se colocar lá dentro, mantendo esse distanciamento entre elas e sempre observando as normas de segurança, álcool em gel, máscara para os trabalhadores que estão lá dentro, enfim, essas atividades. As atividades industriais no nosso município deverão utilizar planos de manejo técnicas sanitárias. Nós temos muitas indústrias pequenas, médias, e essas indústrias deverão sempre utilizar essas normas que já está prevista no plano de trabalho da Covid-19 e desta do manuseio, ou seja, utilização de máscara, utilização do álcool em gel, lavagem das mãos permanentes. Em específico, a atividade minerária, ou seja, as mineradoras, as empresas que trabalham no nosso município, para regulamentar o funcionamento dessas, deverão estabelecer um plano de trabalho. A nossa preocupação aqui, eu volto a dizer, nós não podemos aceitar o transporte de funcionários em ônibus lotados, em ônibus com capacidade de 44 lugares, com 44 lugares ocupados. Então, isso não vai ser possível, ou seja, vai ter que apresentar ao município e à autoridade sanitária o plano de trabalho, que deverá ser limitado a 30% das capacidades, tanto dos veículos, como da operação na fábrica. A cobrança, nas áreas de estacionamento rotativo do nosso município, de todas as áreas, permanecerão suspensas até o dia 30 de 4 de 2020. Os demais comércios, todos os atendimentos públicos em estabelecimentos comerciais, desde que adotados as regras de controle e prevenção que já foram disseminadas, mas que estão aqui, a proibição de ocupação superior a 50% da capacidade máxima, incluindo funcionários e clientes, respeitando a distância mínima de um metro entre as pessoas. E deverão sempre dispor de equipamentos de proteção, álcool em gel, na entrada e saída dos estabelecimentos. É o decreto que estará substituindo o decreto vigente e entra em vigor a partir do dia 13, próxima segunda-feira, na qual nós esperamos, como eu disse várias vezes, que o nosso município possa ter aprendido um pouco da lição de convívio social. prefeito, uma pergunta aqui, duas perguntas, numa só. De que forma será essa distribuição das cestas, para o pessoal de casa entender, são através dos CRAS? Outra pergunta, prefeito, a gente percebe que as academias estão todas fechadas, os empresários das academias, mas tem os espaços públicos da Prefeitura Municipal de Patrocínio, lá também pode haver aglomeração, vai haver uma fiscalização nesse sentido? Bom, vamos por parte. Primeiramente, as cestas básicas, eu quero deixar aqui claro, todo o monitoramento das cestas, nós vamos montar uma comissão dentro da Secretaria de Ação Social, a distribuição será feita pelos CRAS, mas coordenada. Nós vamos eleger uma dessas pessoas, que coordenam algum desses CRAS, para fazer esse acompanhamento, não será cesta dirigida para aqueles assistentes sociais que nós vamos atingir, exatamente as pessoas de vulnerabilidade que não têm condição de se alimentar, que não têm renda. Hoje tem muita gente que estava trabalhando e que não têm renda. E o CRAS, normalmente, ele já parte de uma vulnerabilidade maior, pessoas que realmente nunca trabalharam, não têm condição de trabalho. Então, nós vamos atingir mais pessoas. Por isso, será feita. Agora, toda essa coordenação e tudo isso, inclusive os recursos estão previstos na pasta da Ação Social, da Secretaria de Ação Social. Os espaços, a segunda pergunta. Segunda pergunta, deixando claro, todos os espaços públicos das academias, da Prefeitura, ar livre, não tem problema nenhum. Nós já temos pesquisas, já temos informações do próprio Ministério da Saúde que ao ar livre não há essa contaminação ali, é uma disseminação muito menor. Então, essa movimentação das pessoas, desde que não haja aglomeração, é possível e nós vamos mantê-las. Prefeito, minha pergunta é na área da saúde. A gente sabe que nossa realidade aqui em Itaturocina é outra devido às grandes cidades com a contaminação do coronavírus. A gente tem sete suspeitos internados na Santa Casa aguardando o resultado. E até o momento, cinco que já foram liberados, cinco casos de coronavírus já foram liberados, já tiveram alta. Nas outras coletivas, o senhor disse que a verba da saúde, aquela não deu, foi ultrapassona na compra dos respiradores. A gente sabe que tem uma crise mundial que o Brasil mesmo também enfrenta nessa compra. Paga, mas o respirador não chega. Como que está sendo feito aqui em Brasil? E para complementar a minha pergunta, o Centro Viva Vida, como que vai ser o funcionamento? Bom, os respiradores, vamos colocar claro, nós já destinamos, estamos gastando os recursos que estão vindo para a saúde. Nós recebemos 260 mil que foi destinado através da contrapartida do Estado. Não tem... Todos os recursos... Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Todos os recursos que o município de patrocínio recebeu até agora são recursos de contrapartida, tanto estadual como federal. Não recebemos emenda parlamentar de ninguém para nenhum recurso específico para o município de patrocínio. Nós já recebemos 260 mil que estão sendo utilizados na compra dos testes. Nós vamos falar um pouco deles aqui. Nós recebemos agora... Vamos receber todas as micro-regionais de saúde. Vai receber também o recurso que vai vir para as micro-regionais para atender a saúde. Cada uma delas em Minas vai receber. E todos esses recursos estão sendo direcionados especificamente no combate à Covid-19. O que nós temos e que já está definido nesta compra dos respiradores, nós conseguimos fazer com a certa urgência, conseguimos a compra. Precisamos comprar mais. Hoje, o que nós começamos a comprar de 60, 80 mil, já está em mais de 200 mil. Não temos nem condições de comprar essa briga dos respiradores. Virou uma briga mundial. Não é nem de patrocínio mais. Com relação à utilização do Centro Viva Vida, já está aguardando a chegada desses respiradores. Deve chegar até a semana que vem. Já estará pronto. E na medida que for tendo casos, vai ser demandado para lá. Bom, prefeito. Agora, esse novo decreto estabelece o funcionamento do comércio de uma forma em geral, mas isso foi devido a uma certa pressão pela classe empresarial, como a própria promotora, a doutora Sandra Guimarães, mencionou em entrevista à Difusora 95, ou não? Na verdade, é o seguinte. Hoje, nós estamos vivendo um momento que todos querem defender a sua visão, o seu lado, a sua... Vamos dizer assim, infelizmente, é um momento em que as pessoas começam, até às vezes, de uma forma muito pessoal, a começar a pensar diferente. Mas eu posso te assegurar, apesar de haver, sim, uma solicitação da CIP-CDL, de haver o CIN de Comércio pedindo. Mas nós estamos analisando muito mais a questão da saúde mesmo. Nosso decreto estava com vigência e está vigente até o domingo de Páscoa. Essa mudança, vamos dizer assim, essa maior flexibilização, ela vem exatamente em função do número de casos que nós tivemos, do número posicionado. E o próprio Ministério da Saúde já deverá, se não hoje, mas até sábado, estar posicionando no sentido de que as cidades, como patrocínio, que não tem essa amplitude de movimentação, possa estar voltando dentro de uma normalidade com uma maior flexibilização. É importante dizer que nós estamos deixando normas muito claras para que o comércio, que a indústria, possa seguir aqui na nossa cidade. Prefeito, dentro da... O senhor até citou em relação ao funcionamento dos estabelecimentos, restaurantes, bares, similares. Só para esclarecer, deixa bem claro, esclarecer para as pessoas até os proprietários, porque está tendo uma campanha, porque a venda, através de delivery, está sendo pequena. Como que deve ser esse funcionamento? Você tem que respeitar o espaçamento de mesa para mesa? Algo desse sentido? Essa é uma pergunta muito interessante, vamos lá. É lógico que todo o nosso comércio já aprendeu e as pessoas hoje já não estão nem mais cometendo o deslize de estar se abraçando, de estar pegando na mão, vamos dizer assim. Mas é óbvio que nós temos muitos restaurantes que têm um espaço grande que antigamente a gente não tinha esse cuidado. Esse cuidado agora vai ter que haver, as pessoas precisam manter esse distanciamento. até lógico que você chega você e sua esposa sentar numa mesa, não vai ficar um numa mesa e a outra numa mesa de um metro de distância, né? Então assim, o ideal é que essas pessoas que, vamos dizer assim, cada comércio, cada bar, cada lanchonete, cada restaurante, possa aplicar esse distanciamento natural. E isso vai vir e está vindo de forma consciente das pessoas, até porque eu não quero chegar num restaurante e ficar num restaurante cheio, porque eu sei que outras pessoas podem ter esse problema. Então cada comércio, cada estabelecimento vai providenciar e vai entender de manter essa distância até para que nós possamos ter um convívio melhor com as nossas, na nossa vida social. É um horário específico de funcionamento? um canal para esse comerciante, esse empresário de patrocínio fazer essa doação para auxiliar também a prefeitura nesta questão da cesta básica? Sim, nós já estamos com isso em vigência, nós recebemos, é uma área que a gente não gosta nem de estar falando muito, mas é importante aqui dizer, tem muitos comerciantes que estão já doando cestas para o município e essas doações estão ocorrendo através da ação social. A Ângela que está lá coordenando a ação social ela está pronta com toda a equipe da área de ação social que vai receber todas essas cestas básicas. Tem muitos empresários aqui, cooperativas que estão mandando cestas para a prefeitura. Não vou aqui ficar dizendo nomes, mas eu quero aqui fazer um apelo. Nesse momento o município está fazendo a sua parte. Mil cestas básicas acho que na história de patrocínio nunca teve, mas é muito? Não, não é muito porque nós temos uma população que está há 25 dias aí agora vai vir esses 600 reais do governo federal que nós nem sabemos como é que isso vai se operacionalizar. Imaginem quanta gente está precisando de comida. Nós não estamos falando de outra coisa não. Comida mesmo para matar a fome do nosso povo. Vou responder aqui ao repórter da Rádio Capital dizer o seguinte, os horários de funcionamento seguem normal os alvarás já estabelecidos. O prefeito, agora na última semana o senhor encaminhou a Câmara Municipal de Patrocínio para apreciação dos vereadores sobre a prorrogação do prazo do pagamento do IPTU. Como fica essa nova data de visto que foi aprovado em relação também àquelas pessoas que já receberam esse carnê já datado, já vence agora no próximo dia 15 de abril. como fica o pagamento para cada parcela e também o valor. Isso é importante. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito importante. Para esclarecer o seguinte, todos os vencimentos de alvarás do ISS e do IPTU está lá na lei. A lei já foi colocada, não vai ser prorrogada, está para o dia 30 de abril, já está na lei. a lei já foi assinada e vai ser publicada inclusive hoje. A partir de amanhã já estará disponível no site da nossa administração. O prefeito, mas em relação àquelas pessoas que vão realizar o pagamento parcelado, por exemplo, os bancos vão cobrar? Não vão cobrar. Não vai haver cobrança de juros. Já está previsto e já está prorrogado, vamos dizer assim. Todos os bancos estão sendo comunicados. Obrigado.